12h20 na tela do agora você vai acompanhar imagens de um acidente lamentável na avenida Torquato Tapajós que também é conhecida como a avenida da morte e que vive um impasse dos órgãos de trânsito sobre principalmente a fiscalização. Esta área onde o acidente aconteceu é uma das principais onde já tem um redutor de fluxo ali, tem um sinal, tem uma faixa de pedestre que fica nas proximidades ali do Novo Israel e foi neste local que um motociclista vinha no sentido bairro, vinha no sentido bairro centro, acabou perdendo o controle, batendo na traseira de uma picape e foi esmagado por um caminhão que vinha na faixa da direita. O lamentável de tudo isso é que nenhum dos motoristas parou para prestar socorro. Aí a nossa equipe chega até o local, vai fazer o trabalho da imprensa que é noticiar e cobrar as autoridades mais uma vez sobre a situação da avenida Torquato Tapajós e se torna alvo da intolerância de outros mototaxistas que agiram com hostilidade ao trabalho de imprensa, impedindo inclusive os nossos repórteres cinematográficos de trabalhar. A TV em tempo não sofreu tanta represália, mas a TV A Crítica, o Tarfísio, repórter cinematográfico da TV A Crítica, acabou sendo agredido, foi agredido por um grupo de mototaxistas. Observe bem, eles queriam impedir a imprensa de filmar a motocicleta envolvida nesse acidente. Não se tem a confirmação de que essa pessoa, esse motociclista era ou não mototaxista. Isso não está confirmado. Também não está confirmado se ele trabalhava como mototaxista clandestino. Eu prefiro até dizer que não existe isso, porque a maior parte na capital é clandestina. A maior parte é clandestina. Agora a questão é a seguinte, nós estamos falando do trabalho da imprensa, beleza, mas é mais uma morte, meu amigo. É mais uma pessoa que perde a vida na avenida Torquato Tapajós. Esses aqui são da família, estão chorando, estão inconsolados. Essa é uma avenida problemática. Ninguém quer trazer para si a responsabilidade da fiscalização, a responsabilidade da manutenção em uma das nossas principais avenidas, que é o principal eixo, o principal eixo de escoamento do tráfego hoje, das zonas norte e oeste para o centro da capital. E está aqui, mais uma pessoa morta na avenida Torquato Tapajós. A gente destaca aí principalmente a atuação dos motoristas, tanto do condutor da S10 quanto do caminhão, que nem sequer parou. Não parou para prestar esse atendimento, não parou para isso. Olha só, vamos ouvir, vamos ouvir rapidinho. Coloca aí, coloca aí, Cris, essa discussão que teve aí, que a gente não entendeu direito porque essa discussão, porque a importância aí, olha só. Volta um pouquinho, Cris, vamos ouvir a discussão que está acontecendo aí entre supostamente esses mototaxistas clandestinos. A gente verifica que o irmão dão clandestino, que estão trabalhando aí fora dessa fiscalização e dos editais aí de classificação, a gente também verifica aí que o irmão dele, que estava ali chorando no pai, também é mototaxista, tirou a camisa na hora, entregou para um dos colegas ali e acabou ali vivendo essa situação de bastante conflito. Coloca o som aí, Cris, coloca, por favor. Olha, Marcia Lasmar, é interessante a gente ouvir que houve uma tentativa, uma tentativa de impedimento ao trabalho da imprensa. A gente está aqui e eu já passo essa mensagem para todas as cooperativas de mototaxistas que ainda não se regularizaram, nas zonas oeste, norte da capital, no Novo Israel, no Parque São Pedro, em toda essa área que é cruzada ali de norte a sul pela avenida Torquato da Pajós, o trabalho da imprensa é fundamental. Não se pode impedir o trabalho de um repórter cinematográfico. E eu volto a chamar a atenção para o trabalho da polícia. Não sei se do 18º Distrito Integrado de Polícia, da 18ª SICOM ou da 20ª SICOM, mas a polícia viu o cinegrafista ali sofrer represália, ser ali alvo de violência e não fez nada. Não pode deixar isso acontecer. São 12h24 e infelizmente com essas imagens de mais uma morte na avenida Torquato Tapajós. A gente encerra essa edição do Agora. Agradecendo a sua audiência e participação ao longo de toda esta edição e dizendo que amanhã tem mais. Até amanhã.